Cara de cobra, cobra, olhos de louco, louca Testa sensata, nariz capeto, coste capeto Donzela roca, porta estandarte, joia boneca De maracatu Pelo teu retrato, pela tua cinta, pela tua carta A tutu, meu santo E na baluai E nhançã boneca E baracatu No fundo do mar, tanto tesouro No fundo do céu, há tanto suspiro No meu coração, tanto desespero A tutu, meu pai, quero me rasgar Quero me perder Cara de cobra, cobra, olhos de louco, louca Cozaro em boneca De maracatu Cozaro em boneca Cozaro em boneca